Venho aqui dialogar sobre a atual situação que ocorre neste município, especialmente neste final de ano. Nós sabemos que durante vários encontros, sindicato, representação de categoria dentro da Secretaria de Educação de Piranhas, na própria Prefeitura foram assinadas atas de compromissos pela recomposição salarial, foram assinadas atas de compromisso pelo encaminhamento e aprovação sobre o rateio dos precatórios, sobre vários itens. Infelizmente, vimos na última, no apagar das luzes do ano de 2021, uma reunião que nós aguardamos duas horas, que não apareceu ninguém, e que depois de duas horas começaram a aparecer, fomos recebidos naquela reunião depois de duas horas e meia de espera, em uma reunião onde vimos a negatividade de tudo, uma reunião tensa, onde os que estavam lá representando o governo, secretário de Educação, representante da controladoria do município, representante da procuradoria, praticamente não nos disseram nada. E aí, eu digo a vocês, meu caro cidadão, companheiro e companheira, saí daquela reunião totalmente indignado, a forma como os trabalhadores em educação do município de Piranhas estão sendo tratados, é uma forma avassaladora, negativa, e podemos até afirmar de forma pejorativa, depois de reuniões com atos assinados, com compromissos feitos, vimos a total negatividade, a total apatia ao trabalhador e trabalhador em educação do município de Piranhas. Hoje, recebemos um ofício, está aqui, está sendo publicado esse ofício, onde requeríamos posicionamento da gestão sobre a recomposição salarial, sobre a questão do projeto dos precatórios, sobre as questões de sobras. O ofício que vai ser publicado no nosso grupo, trazendo uma narrativa contrária a tudo que foi firmado acordo em atas. O ofício dizendo, negando tudo, dizendo que é impossível fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, a gestão passou o ano inteiro firmando acordos, formalizando acordos, e no apagar das luzes do ano 2021, traça toda uma narrativa negativa e de total perseguição à categoria da educação. Então, a você, cidadão, cidadã piranhense, quero aqui afirmar, enquanto representante desta categoria, que toda a categoria da educação está indignada com a gestão do Tiago Freitas, no município de Piranhas, uma total negativa e fazendo, desalinhando tudo o que foi dito por ele. Todas as promessas que o Tiago fez à categoria da educação, em todas as reuniões onde foram assinadas atas, assumidas compromissas, foi tudo negado. Ou seja, uma gestão de falácias, uma gestão que pontuou, que assumiu compromissos, e que, de fato, no apagar das luzes de 2021, disse não à categoria. Realmente, assim, é fazer, visualizar que a categoria não tem valor nenhum diante dessa gestão. Uma total negativa, uma reunião deprimente, ações agora oficiais nesse ofício totalmente deprimentes, e que nós temos que combater essas ações. Os números que nos mandaram aqui, uma tabela feita pela Secretaria da Educação, que, para nós, não está fechada. Nós precisamos dos dados do Instituto, chamado IGPS, que é os dados que a Prefeitura repassa para eles para pagar os contratos. Nós precisamos revisar todas as bases no que diz respeito à recomposição salarial, no que diz respeito às sobras. Então, a situação do município de Piranhas, ela é vergonhosa. Todos nós que fazemos sindicato e categoria estamos totalmente indignados com a falta de ombredade da gestão Tiago Freitas no município de Piranhas. Podemos classificar como vergonhosa a ação e reação da gestão frente à luta dos trabalhadores, frente aos compromissos assumidos durante todo o ano. E foram todos negados agora. A gestão pontua que está com tudo em dias, com pagamentos. Não é favor, é obrigação da gestão pagar salários, pagar férias, pagar décimo. Esse é um direito do trabalhador. Agora, vergonhoso é assumir compromissos e depois voltar atrás. Então, a você, trabalhador do município de Piranhas, quero aqui ressaltar que a luta é grande. Nós não paramos. Nós vamos ter discussões jurídicas. Vamos ter discussões como deve ser feito. De enfrentamento a uma gestão que trata a categoria com desrespeito. Então, você, trabalhador e trabalhadora da educação do município de Piranhas, os convido para a luta. Vamos travar essa batalha com firmeza. Não aceitamos essa negatividade de um governo que, durante todo o ano, fez o alinhamento do diálogo e, de repente, se volta de uma maneira vergonhosa contra a categoria, desdizendo tudo o que foi afirmado. Então, meu caro companheiro e companheira, sigamos a luta e nós estamos firmes nessa batalha. Vamos continuar nossa luta. Não pararemos. Vamos à justiça, vamos às ruas, vamos às redes sociais. Convido você, trabalhador e trabalhador, para fazer esse alinhamento junto a cada um dos demais trabalhadores. Lutar por aquilo que é nosso, que é da categoria. Então, vamos juntos e juntos venceremos. Muito obrigado a todos e sigamos na luta.